A igreja de provina, por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu corpo é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o pé. Que me tira a resta, que rouba tudo, que me leva a ter. Que me tira a resta, que me apaga o seu limite. E eu desvivo tão tempo, pois eu falo o tempo. E eu desvivo tão tempo, pois eu falo o tempo. E eu desvivo tão tempo, pois eu falo o tempo. E eu desvivo tão tempo, pois eu falo o tempo. E eu desvivo tão tempo, pois eu falo o tempo. E eu desvivo tão tempo, pois eu falo o tempo. E eu desvivo tão tempo, pois eu falo o tempo. E eu desvivo tão tempo, pois eu falo o tempo. E eu desvivo tão tempo, pois eu falo o tempo. E eu desvivo tão tempo, pois eu falo o tempo. E eu desvivo tão tempo, pois eu falo o tempo. Essa é a sua voz. Essa é a sua voz.